No lugar onde eu moro, todos temos um cantinho especial Seja no campo ou cidade, a felicidade sempre foi assim tão real Fazem 50 anos que juntos prosperamos com amor e união E a cada ano que passa, mais a gente se abraça em um só coração A festa de leite e a nós pecan, são motivos pra nos orgulhar Meio século de história ficarão na memória, vamos comemorar Antagorda, são 50 anos de um lugar muito bom pra morar Antagorda, meio século de história vamos comemorar Antagorda, cidade abençoada e de gente feliz Antagorda, o teu povo se orgulha de viver aqui O teu povo se orgulha de viver aqui Antagorda, o teu povo se orgulha de viver aqui